Vira pro C, domina a bola Vai fazer o gol, gente Vocês três não voltam, mano Além de vocês não fazerem o gol, siga parado três aí, ó Tá, gente, vamos pro jogo Tchau, Gia Tchau, Gia, não tá marcando? Tomou mais um gol? É, tá três, tá? É, põe no lugar de Gia um pouco Deixa a bossa aí Deixa a bossa aí Tá errando, gente, acompanhado E aí, Gia Você virou pra mim, né, Leandro? Viu lá, aí, o Pô Viu lá, aí, o Pô O Ed, tá fazendo isso aí, o Ed, cara Caralho, mano, tava quatro a um o jogo, mano Quatro a um Isso Segura o gol Olha Boa Chuta, caralho Nossa, valeu, voltou, voltou, voltou As costas lá embaixo Rato, rato, rato Agora vai plantar Não, vai foder Aí, sorte que ele chutou Sorte que ele chutou Ó, gente, vamos, porra Vai com o gol daqui, chuta Olha lá Quem que machucou ali? O Lucas Ah, tem que eu parar não, parceiro Não, vai chutar não Não, vai chutar não Não, vai chutar não Começaram, começaram, começaram Tá bom Não, não chutou Olha o técnico aí, conversando Não aguentar De reclamar, coisa Valeu Vai aqui Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Não, não, beleza Não Pega, pega Faz gol, Fabinho Ah, boa, Fabinho Boa, Fabinho É só o Fabinho aí na frente Vai pro mesmo Sozinho aí, ó Tome Para não, nego Para não, nego Parou, parou Rabo, rabo Rabo, vai Agora ele é pita Deixa, vai, deixa, pode Rabo pro gol Vamos marcar, vamos marcar Ei, vamos marcar, gente Ei, vamos marcar, gente Ei, dois, dois Vem Fica em rolinho, ó Passa o gol Vai tirá-lo Opa, galera, joga Ganhou Boa 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 bola Não vai sair, não Agora vai É difícil, é meio descaído É Vai, Fernão, pro jogo, moço Não, deixa, deixa Corre, corre, rápido As costas Aí, ó Ó, gente, 4x1 o jogo pra nós, mano Ah, goleiro Que é só você e Deus Oi Vai, dá o voto Agora não vai na correria, não Certo Ó, que bosta, hein Ah, passou perto aí, ficou bom ainda Mas aí os sorteios de 10 Ah, então tá bom Então não tá, então Então não tá bom, tchau Minha sogra ficou com duas pedras, mano Oi Minha sogra No, no quê? No... Saúde de carpe lá Sério, mano? O que que é, mano? A baleta? 600 mil Puta que pariu, velho E eu com 4, ah não, passei longe É, aí machucou, mano Aí, para aí, para aí E os 10 mil saiu pra tudo longe Todo lugar longe Que bosta, né, pai? Nem 10 mil não saiu aqui pra nós, hein Ô, Janzinho O dia que você falou que você viu aqui Você viu o cavalo ou o boi? Foi no domingo, eu estava aqui jogando Ah, tá Os cavalo que foi do Nasa, ele entrou aqui Tá bom, já Vai jogar, tá bom? Vai, Fer, vamos pro jogo, moço Tá bom É, tá bem Não, mas o que que tem, caralho? Aqui não tem dessa, não, mano Não, eu sei que não, mas vamos tentar virar o jogo Falta, acabando, né, cara? Vamos, vamos, Rafael, vamos As costas Posta aí, ó Aí, foi embora já, a bola é nova Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Aí, fica aí, fica ali Tem que virar não, só pode deixar virar Ô, e a bicicleta que eu falei O que é aquela bike lá é do? Do Fabinho O que é, gente? Ó, cada KNU aqui, certinho aqui, ó Tá triste, né, Lu? Não, quer pegar esse grama não Só atrás Bolão, ó, certinho Nossa Não pode, mata a jogada Segura ele, segura ele, então Nossa Valeu, valeu, valeu Ai, caralho Ei, Amaro Valeu, valeu 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 Não, pode ir, pode ir, pode ir Não, vai, vai, eu sei, vai, eu sei Vai lá no lugar Não, bateu, pode ir A bola vazou, mano Tira a chuteira A bola foi pra rua Sentiu? Vamos lá, vamos lá Vou ver Vai Vai Acabou! Vai dentro, vai dentro Vai dentro, vai dentro Bora! Boa! Cansaram, aperta aí Desce aí Mano, forte Zé Boa! Nossa, boa bola Nossa, a bola é na frente das águas Boa! Olha aí Vai change, change Boa! Última bola, vamos! Boa! 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 N��, do p Revela! E aí Tá certo, tá certo, ué, ué, pessoal, ué, pra cá Ué, 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 sai o time aí, ó Sai o time aí, ó Tá na escadeira, hein, ou... Tô Tô lá aí Pega, pega, pega Pega, tá bom Pega, 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 tá bom Pai, achava que o Conner é sistemático, véi Tem gente boa pra cá Não, aquele não é boca pra nada, ó Agora eu mandei ele a charopa Eu achava que o Gabriel era mais ser Gabriel De nada, o Gabriel era charopão Agora o André é vinho, que lá é um coitado, moço Tava na borracha Tava na borracha Tava na borracha Mano, gente boa, gente boa demais Tá Trinta e sete Trinta e sete Vai lá, ué, vai lá, ué, tá na frente, ué Vai, desce lá, luca Com o meio, ó Ai, não para não, tá acabando né, cara Vamo, vamo Trinta e sete Trinta e sete Ei, dois comigo, caralho Pode perder Pode perder É verdade, né Aí chega de noite, mas fria Depois fica doendo, sabe por quê Vai, desce Vai, desce Vamo com ele, vamo com ele Vamo com ele Vamo com ele Vamo com ele Vai de segurar, ué, ó Sem desespero, não caprichar Vem, ué, na barreira Vai, desce Vai, desce Aqui no meio, aqui no meio Aqui no meio, aqui no meio Ei, vai, desce É, desce É, desce o passo, desce o passo Vai lá Ó, ó Ó, ó Esse fico vai ali, ali, ali Que é meu, que é meu Que é meu Nosso time parece a América, Rodrigão, é um... Então, cara Jogou ganho Jogou ganho Tá, Lucas, tá louco Volta, volta Volta, Lucas Volta, Lucas Volta, Lucas 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 5 3 Boa 5 1 5 3 Qual o gol? Último jogo lá, que uma bola Vai passar do teu lado aqui em cima Vamos Arthur Ó, que vai dar Rafa, que vai dar 40 já Já deu Volta time, caralho Tira Mercão Já bateu Já deu aqui, hein Passou já Acabou Tchau Tchau Tchau